E a partir de hoje vai ter mais diversidade na programação da Rede Minas com a estreia do programa Favela Versa. A arte feita no morro vai estar aqui na telinha, a periferia falando da própria periferia. Vamos conferir o que vem por aí. Quando vocês pensam, por exemplo, nessa proposta de criação de um programa que venha escutar, escutar a voz e entender a voz dessa periferia, eu acho que é de uma riqueza enorme. Eu sou Simeão Saimo Leão, a gente está aqui no bairro Grande de Freitas. O Grande de Freitas é uma comunidade que vem crescendo de 20 anos para cá, saiu de cento e poucas pessoas para aproximadamente 10 mil pessoas. É preciso ter cuidado com o lugar que a gente mora, a nossa chance é agora. Viva o Granja! Os meninos, as meninas, os senhores e as senhoras, os de dentro e os de fora. Viva o Granja! Eu vou sentir o que a gente sente, oi, ai, ai, quer ouvir? Não importa ser diferente, oi, ai, ai, eu vou... Não importa o que a gente hält até aqui, você não olha ela. Me nhiều para mim todo o tempo, pode ter gef haz. E aí E aí O que é isso?